Imediatamente aos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, nosso comentarista, gostaria inclusive de falar sobre esse assunto, esse tema, vacinação. Paulo, peço por gentileza que você seja breve. É bastante breve, é uma observação bastante rápida. A Camila disse agora que a queda no número de óbitos e no número de casos é com certeza consequência da vacinação, mas isso é uma opinião no mínimo controversa. A maioria dos cientistas indicam que a razão principal para a queda desse número de mortes tem a ver com a variante Omicron, que é muito menos letal e se tornou dominante em todo o Ocidente. Aqui nos Estados Unidos nós conseguimos fazer separação por estados e estados mais vacinados não tiveram necessariamente um número de mortos maior, uma queda no número de mortes maior do que estados com menos vacinados. Então é só uma observação para o espectador, disse que isso é uma questão de opinião, uma questão controversa e não um fato.